Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator. O jogo que a gente coloca animais modificados, dinossauros e outros animais pré-históricos e animais da selva em armadilhas, galera. E essas armadilhas vão destruir esses animais e deixar eles em pedacinhos. Galera, caraca, tá uma só armadilha, hein? Temos o Purple, também temos personagens de filmes, desenhos e séries. E essa é a armadilha do peixe-espada. Tá, o Triceratops já levou uma balaça na cabeça e foi... caiu no mar ou caiu na terra? Caiu na terra. Caraca, veio o Stegossauro e aquele ali eu acho que é o Teresinosauro modificado, galera. Sobrou só o Stegossauro, vai levar uma espetada nas costas, não levou. Vai cair... olha só, cara. E foi na roleta até chegar no alvo. E não chegou. E vai cair na piscina de peixes-espadas, galera. Que devoraram ele. Que dozinha! Peixes-espadas gigantescos devoraram o Stegossauro. Seguinte, temos agora o Gigante da Colina, que não é tão gigante assim. Levou uma canha unsada na cabeça. Temos o Minotauro, que é lá da mitologia. Conseguiu ir. E temos mais dois amigões. O Lobisomem e o Gorgon. Este daí eu acho que é, né? Vamos lá, manos. Vai lá, Milotauro. Vai conseguir passar. Levou nas costas e vai ser jogado pra fora. Ninguém nem virou o alimento do peixe-espada. Ô, louco! Olha esse Alce, mano. Que doidão! Assim que eu gosto, galera. Eu gosto dessas explosões maneironas. O Alce se lascou. Daí temos o Pirate. Temos o Tyr e temos o Robin, galera. Foi os três que estão vivão. O Tyr... Nossa, caraca! O Robin se lascou. O Tyr quase se lascou, mas tá vivo. Tá indo de pé na roleta. E, caraca, é difícil chegar lá no alvo, hein? Porque pra vencer esse desafio, galera, eles têm que chegar lá no Purple e eliminar ele e vencer o desafio. Mas os peixes-espadas não deixam. Agora sim, primeiros modificados, galera. Temos o Avatar, temos o Batman modificado e o Carnificina modificado também. Ou seja, se bater alguma coisa neles, eles explodem desse jeito, mano. Caraca! Tá. O Batman se lascou. O Avatar também se explodiu. Mano, a melhor parte desses desafios são as explosões. E o Carnificina tem tudo pra chegar lá no alvo. Ó, e tá dando um saltão. Ah, o Loco, ele foi eliminado. Nossa. Virou a comida, né? Dos peixes-espadas. Alossauro levou na barriga e foi eliminado. Carnotauro vai levar? Não, ninguém mais levou, galera. Levou na bunda. Foi jogado pra longe. E agora temos só o Carnotauro vivão com seus bracinhos pequenininhos. Levou na bunda e vai ser eliminado, galera. Galera, se você gosta de React, de Animal Vault Battle Simulator, desce aqui embaixo e deixa o like e comenta qual dos animais, os dinossauros, os animais modificados, dos personagens que você mais gosta. É o Luigi, é o Batman, é o Robin? Quem que é? Quem que você mais gosta? É o T-Rex, é o Espinossauro? Comente aí embaixo nos comentários, galera. Olha só. E deixa o like, né? Vai, Luigi, vai, Luigi. Pô, mas será que ninguém vai chegar lá no alvo? Que isso, velho? Todo mundo vai ver a comida do peixe-espada? Então, galera, últimos desafiantes desse desafio aqui. Ao acabar esse desafio, a gente vai passar pra outro. Esses aqui são os dinossauros geneticamente modificados que não venceram. Caraca, galera, bora pro próximo. Então, no último desafio, ninguém conseguiu vencer, galera. Nem chegaram no alvo que era o Purple. E nesse desafio, nós temos o desafio do salto dentro dos círculos. E por quê? Olha os círculos aí. Círculos de espinho, galera. Caraca. Será que vai ser mais difícil que o outro? E lá no final, o alvo é o Ban. Não é? É o Jumbo Josh, galera. Olha que bonitão. Jumbo Josh contra... Quem que é esse cara, mano? Zoloco. Tá, Estegossauro, Triceratops. Ah, esse é o Teresino. É que eu acho que é. É que o Teresino é o que tem essas garras, essas unhas que não faz a unha, não vai na manicure e fica com essas unhas gigantes. É... Caraca. Todos eliminados, galera. Família de macacos. Ó, o macaco é o Wolverine. Ele tem essa super garra e ele é o mais rápido dos macacos. Então, consequentemente, ele é o que tem mais chances de vencer o desafio. Vamos lá, amigão. Acelerou. Vai com tudo. Deu um saltão. Agora vai passar. Um, dois, não. Passou. Boa. Beleza, passou. O segundo passou também. Desmaiou? Não. Levantou. Acho que os dois estão vivos. E o outro ficou dormindo lá, né, galera? Lea. Não acredito. Quer ver que esse bestão vai chegar? O problema é que ele não tem... Não tem como ele vencer do Jubo Josh, galera. Ó. O Josh tem um bocão gigantesco. Vai engolir ele. Ó lá. Ele é da cabeçada, manos. Com uma cabeçada, acabou com o nosso macacão. Seguinte. Pateta. Temos o Luigi. E temos o Gray, né? Que é um monstro cinza, galera. Tá. Pateta se lascou. Temos o Luigi, que tem uma chance bem grande de vencer o desafio. E temos o Gray bestão lá. Levou. Pô, cara, ele é muito grande. Gray levou também. Sacanagem, galera. Manos, é louco. O Cabritão. Tá. O Cabritão levou uma super flechada. E quebrou... Tá. O Tigre tá vivo ainda. Vai passar. Só que o Tigre tem um salto muito grande, galera. Ele vai dar espetada. Ele vai dar espetada. Olha, ele passou pelos espinhos. Tá vivo? Ah, não. Ele caiu. Mano, esse alce é muito bem feito, né, galera? Olha que legal. Nossa, mas ele também sempre perde, né? Rapidinho. Temos o Bob e Bob. E temos o... Caraca, Bob e Bob. E temos o Venom, galera. O Venom, ele é muito grande. Isso é um grande problema. Porque, ó. A chance dele levar e se explodir todo é gigantesca. Beleza. Temos o Mickey da Deep Web, galera. O Mickey da Deep Web... Olha, ele tem uma resistência grande contra flechas, né? Porque tem essa armadura. Temos o Monte Goomer. E temos o Triceratops modificado. Beleza. Levou, se explodiu todo. Ó, o Monte vai dar certinho, galera. Por quê? Porque eu... Levou na cabeça. Porque o salto dele é bem de boa, né? Caraca. Pedacinhos. Chuva de pedacinhos. Qual que é o nome desse amigão? É o... Caraca, esqueci o nome dele, mano. Anquilosauro. Anquilosauro é o dinossauro que tem o rabetão. Esse eu esqueci. Beleza. E esse aqui é o Paquicifelossauro. Sei lá, alguma coisa assim. Vai lá, amigão. Passou. Vai dar um saltão e vai passar. Ah, levando lá na cabeça. Se espetou todo, galera. Robin, Tyr e o nosso Azubabão. Galera, últimos desafiantes. Aí nós vamos para o terceiro e melhor desafio deste dia, desta noite. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo, galera. Tá, o Tyr foi, o Blue foi. Será que... Nossa, o Blue se explodiu todo. E o Tyr se lascou. Galera, bora para o próximo? Galera, esse é o desafio do trem. E aí, o Azubabão se espetou todo, mano. Nossa, olha o Purple. Esse é um desafio rápido, o desafio do trem, onde a unidade precisa descer aqui antes do trem chegar e desligar o botão, galera. Olha o Hulk. Nossa, se espetou todo, galera. Quem será que vai conseguir? Será que alguém vai conseguir? Homem de Ferro vai. Ele é rápido. O Homem de Ferro. Nossa, no último segundo. Nossa, esse é o Titã. Levou. Nossa, ele bugou o trem, mano. Caraca, o Titã é muito monstro. Titã bugou o trem, meteu um chute e acabou com tudo. Mito demais. Nem sabia que dava para fazer isso, galera. O... O troll da caverna. Bom, vamos ficar aqui até alguém desligar e vencer o desafio. Será que vai ser o One Punch Man? Vai ser. Galera, tinha que ser ele, se você gostou do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo nos comentários qual é o teu personagem do Animal Revolt Battle, seu lader, que você mais gosta. Bora assistir o Batman, que provavelmente vai ganhar também. Levou. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau.